Eu sei que existe uma barreira entre vocês e o conteúdo que se chama vergonha. Eu quero saber se você é uma das pessoas que sente vergonha em se comunicar na internet. Você se incomoda muito com o que os outros vão pensar? Com, meu Deus, como é que vão reagir a esse conteúdo? Quem aqui sente vergonha do conteúdo hoje? Puta, eu sinto uma insegurança de postar e, no fim, essa insegurança está muito apegada à vergonha. Tem alguém? Ó, Gabi, eu sinto. Janaína, eu... Vergonha de aparecer. Eu trago algumas notícias, boas notícias para você, que é a pessoa da vergonha, tá? Eu percebi que um dos primeiros motivos... Eu sou uma pessoa, por incrível que pareça, eu sou um cara muito tímido, muito reservado e fechado. A pessoa que convive comigo no dia a dia... Eu, geralmente, sou a pessoa que fala menos, sou a pessoa que gosta de ouvir mais. E eu sou uma pessoa mais reservada de verdade. E eu nunca fui uma pessoa que levou jeito para levantar o celular e sair gravando stories. E nem em público hoje eu levo jeito para isso. Se eu estou num restaurante, dificilmente eu abro um celular e começo a falar sozinho. Para mim, não é natural. Eu travo fazendo isso. E aí, como é que eu descobri uma forma onde eu pudesse me expressar de uma forma que eu não sentisse esse constrangimento e que eu pudesse, assim, desbloquear isso. Porque faz bem para a gente conseguir se comunicar. Faz bem. Eu sei que muita gente que tem vergonha aqui gostaria de não ter vergonha. Eu sei disso. Porque eu sou assim também. E eu percebi que, quando a gente trata de conteúdo culinário, a comida tem que ser a protagonista. A comida pode ser o astro da cena. Por isso que a maioria dos meus stories, você vai ver a comida sendo a protagonista. Você vai ver na foto, se entrar no meu feed, tem muita comida, comida, comida. Porque é sobre comida. É sobre o universo culinário. É sobre arte gastronômica. É sobre encantar as pessoas, despertar desejo. Então, você vai aprender que você pode usar todos os formatos. Foto, reels, stories. Fazendo a comida virar protagonista. E uma outra coisa que eu percebi... Pavor de crítica. Eu sei isso. E outra coisa que eu percebi é isso. O pavor de crítica. A insegurança. E isso acontece por quê? Quando você não tem confiança no conteúdo que você produz. Mas a partir do momento que você aprender a fazer o conteúdo que eu vou te ensinar, que você vai olhar e vai sentir orgulho desse conteúdo, você vai falar, caraca, essa foto é minha. Nossa, esse vídeo foi meu. Vai querer mostrar para a pessoa do lado. Você vai ficar, na verdade, ansioso para postar. Vai ser o inverso. Você não vai ter vergonha. Você vai querer mostrar para as pessoas para começar a ver reação. Porque isso tudo vai ser positivo. Então, a partir do momento que você sentir a confiança que o seu conteúdo está pronto, é bom e vai funcionar, você vai perder essa vergonha. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Aí, eu sei que também... Beleza, Beto. Tem que postar conteúdo. Mas eu não entendo nada de tecnologia. Eu quase não consegui criar a minha conta do Instagram sozinho. Ah, mas eu não sei postar. Que botão que é? O que eu escrevo na legenda? Eu sei que isso também é natural. Aí, tem uma coisa que as pessoas que estão chegando, começando o Instagram agora, enxergam muitas contas que têm milhares, centenas de milhares, milhões de seguidores. E aí, naturalmente, o que a gente pensa? Puxa, perdi a festa. Cheguei tarde. Todo mundo aí que já começou, aproveitou a onda e agora eu cheguei tarde. Não perdi o tempo. Não vai dar certo. Alguém aqui acha que perdeu o tempo? Puta, não estou na hora certa. Quem aqui? É muito bom ver os comentários, porque a reação de vocês é muito parecida. A gente vai formando aqui uma comunidade de pessoas que, por mais que trabalhem com coisas diferentes, querem a mesma coisa e o caminho é o mesmo. Então, aqui, eu, eu, eu. Pessoal, quem acha que perdeu o timing para o negócio? Eu vou falar uma coisa. Eu pensei isso também em 2018. Quando eu estava começando no Instagram, e eu falei, nossa, está tarde. Tem a Gabriela Pugliese e tem milhões de seguidores. Eu achei que era o fim do Instagram. Só que a gente está no começo de uma onda. A partir de agora, o mundo começou a se digitalizar real. O 3G, 4G e agora a tecnologia 5G está chegando no Brasil. Chegando. Não tem internet ainda em todo o Brasil. O país está começando a fazer instalações, a chegar à internet em vários outros lugares que ainda não existiam. Então, a gente está engatinhando ainda nessa tecnologia. Imagina quando o país inteiro tiver acesso à internet na palma da mão. Isso daí tende a crescer muito mais. Mais pessoas vão entrar no Instagram. Hoje são mais de 70 milhões de usuários. Quantas pessoas tem no Brasil? Quantas milhões de pessoas? É só você ver quanto está faltando entrar. Então, se você acha que está tarde, está começando. Quem acha que está atrasado, é para entrar agora. E qual que é o melhor momento? É agora. É agora o melhor momento. Porque se você deixar para depois, daqui a pouco vai vir Natal, vai vir isso, vai vir aquilo. Você fala, começa em 2023. Se você começar agora, em 2023, você vai estar voando dentro da rede social. Hoje eu conversei com a aluna Dani numa live que eu fiz de manhã. E ela falou, cara, em junho comecei minha conta do Instagram. Hoje estão me chamando para dar palestra sobre o assunto que eu ensino. Então, você saber onde você vai querer chegar. Porque a internet vai acelerar. A internet vai acelerar a sua comunicação. Então, para quem acha que está tarde, agora é o horário certo para você começar. E aproveita que tem gente começando junto com você. na mesma energia e principalmente que você tem o passo a passo que você vai dar.